Quem foi vai ter que voltar, é. Quem partiu, te deixou de lado, vai ter que voltar, porque Deus vai construir uma grande situação para alguém voltar. Você está entendendo aí essa mensagem? Alguém vai ter que voltar porque te deixou. Uma situação com a mão na frente ou está atrás, é. Abandonou você, delaramai, teoremenexuriamai. E Deus está dizendo assim, filha, prepara o perdão. Eita, Deus está curando o teu sentimento, Deus está curando você de algo que há muito tempo tu está machucada. Rapaz, te prepara. O Senhor está dizendo que alguém vai aprender a te respeitar, te honrar na terra, porque tu precisa viver coisas novas. Me escuta aqui, Deus está te dizendo, aleluia, que vai fazer alguém te honrar. Alguém que deveria te abraçar, mas vai ter honra. Não está perdida essa situação. Prepara porque você tem que cantar.